Senhoras e senhores, espaçonave Eric, impostores nela! Tu acredita? Tu acredita, brother? Não acredita, acredita, acredita. Eu tô suspeitando do Shrek. O Shrek está com roupa de astronauta. Ele está pronto pra astronautar por aí. Mas o vermelho, ele sempre faz X no início. E eu não gosto daqueles dois. Verdade, Eric aparece. Talvez esse aqui com cara de demônio. Pode ser esse aqui com cara de Jason. Oh, pode ser talvez. O que tem cara de fofinho, inocente? Ou a fofinha inocente? Ou ele? Bom, vamos sentar, Eric. Que nós vamos para outro mundo, em outro lugar. Senta, caralho. Senta, desgranha. Senta, 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 chama. Senta, 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 senta. Ai, meu Deus, ele veio sentar mesmo, ele veio sentar mesmo. Meu Deus, é na cadeira, não em mim. Vamos embora. Ok, Eric, aqui estamos. Meu Deus, tem um mapa novo. É o Polos, né? Esse aqui? Ele quer sentar no colo dele. Todos querem, todos querem sentar no meu colo. Nossa, que legal, a gente está aí, tipo... Eu estou invisível? Ah, não, estou não, é porque eu estava com a mão... Isso aqui, isso aqui, isso é normal. Eu estava com a mão sumida. Meu Deus, Eric, eu vou olhar o mundo antes de ver isso. Olha isso aqui, a gente está em mate, Eric. Que legal, olha que da hora. A gente está em mate, Eric. Não, mano, nós estamos em Polos, o mapa, pelo amor de Deus. Mas, hein, faz razão, faz razão. É, é, é. Oh, hackearam já, hackearam já. Sabotaram, 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 estou indo no outro. Sabotaram, já botaram, cliquei, cliquei. Tem que ficar clicando, vou ficar clicando. Acho que tem que cuidar junto, tem que cuidar junto. Estou clicando, estou clicando, clica aí no outro. Estou indo, estou indo, cheguei, cheguei. Cliquei. Aí, foi. Fizemos, 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 está tudo bem, está tudo bem. Eu vi o Among vermelho. Sabe o que é o pior que pode... Ai, meu Deus, o Among vermelho, que medo. Bom, o pior é que podem fakear tasks, né, nesse jogo. Hum, verdade, verdade. Estou indo na segurança, Mara. Ok, vamos embora. Ó, onde que tem os dutos aqui? Tem dutos aqui? Tem como entrar em dutos? Existem dutos também aqui, Mara. Mas eu ia chamar de mapa, mas tudo bem. Você está muito calado, eu estou... Tem uma lava, tem uma lava, eu quero ver o pico da lava. Eu escutei a porta fechando. Meu Deus, só botar na porta então. Não, só botar na porta então. É verdade, pode ser também. Cara, e tem lava aqui, Mara, vem aqui. Olha, estou procurando. É para cá, para cá, para cá. Para lá? É, inclusive essa pedra aqui não é uma boa, né, Mara? Oh, bons tempos. Ai, essa pedra que o meu meu ficou ficar escondido aqui para ver se vai. Cadê? Dá para cair na lava? Então, deixa eu ver. Ai, não dá, não dá. Ai, eu tive que te matar, mas eu ia... Eu não sei por que você me chama para essas coisas, Mara. De verdade, você me chama para sofrer, é isso? Ele sabe que sou eu. Ah, ele clicou no... Quem clicou? Quem clicou no botão? Eles viram? Não sei. O Mara Luísa. Não, eles não viram não. Oi. É porque eu estava em cima do vento. Eu estava em cima do vento. Eu não saí não. Juro que eu não saí. Eu estava olhando a trapdoor. Eu juro. Pior que eu não entrei. Eu juro. Juro. Juro, Danilo. Eu não saí da trapdoor. Juro. Acredita em mim. Eu estava olhando para a trapdoor. Juro. Prometo. Eu juro. Juro que eu não estava olhando. Bem suspeita. Eu espero que não confie em você, Mara. Eu espero que não confie em você. Eu acredito na mão. Mara, você sempre anda com o Eric, ele estava morto. Mas eu nem estava perto dele. Eu estava no início. Danilo viu. Fazendo a mentira. Fazendo a mentira. Fazendo a mentira. Guava, deixa de ser burro. Cadê o detetive bochecho? Não sei. Meu amor, não faria isso. Faria não, Shrek. Ainda bem que ele acredita, Eric. Boa. Acreditaram? Você sabe o que eu mais faria tal curiosidade. Nossa. Aí os caras foram de Disney, mano. Acusavam você até a morte, tranquilamente. Eu vou de Moncaso. Eu vou de Moncaso. Que isso? Pode andar comigo, Moncaso. Fui de mara. Vamos dizer para eles ficarem me seguindo, que daí o outro cara mata. E eles tiram esse negócio de mim, entendeu? Eu acabei com sua vida, Eric. E é apenas o início do meu plano maligno. Pronto, acabou o tempo de votação. Não acredito. Velho, se eu for para o espaço, ninguém foi para o espaço. Não, eu sou muito bobinho. Eu sou muito bobinho de confiar em você, Mara. Eles são bobinhos. Como que depois de tanto tempo, eles ainda confiam em você, Mara? Eu não sei, velho. Nossa senhora, eu não acredito, cara. Não acredito, cara. O Moncaso não vou sair do seu cangote, amor. Como é que abre a porta, pronto, abri. Ok, é o seguinte, carne existe. Eu crachei, eu não consegui fazer mais nada, ok? Então estamos na espaçonave de novo. Todo mundo na espaçonave. Se o Eric for agora, a vingança vem, não é mesmo? É, vai vir, Mara, vai vir. A vingança vai vir. Bom, Eric, você pode confiar em mim agora que eu sou a gente boa. Não sei, eu vou ficar longe de você, Mara. Eu tenho que ir para o exterior norte. Você sabe de que é isso? Porque eu nunca joguei muito no polos. Exterior norte deve ser ali pela região do reator. Não, não, exterior norte não é na nave? Não é na nave, na nave? Eu não sei, estou precisando de um laboratório aqui também, mas está difícil. Entrei na biblioteca. Calma, o laboratório eu sei onde é. É pela biblioteca, né? Laboratório por aqui. Laboratório... Uh, tem uma mesinha aqui mostrando onde a galera está. Nossa, que legal. Tá, abre essa porta. Eu estou passando pela descontaminação aqui. Tá aí o Shrek e uma galera. Vai matar a Shrek? Isso, isso. Pelo amor de Deus, Eric, eu estou num lugar perigoso. Isso aqui parece ser perigoso. Ok, laboratório eu acho que é isso aqui. E eu tenho uma missão aqui para fazer. Ô, Mara, mas eu te pergunto, realmente funcionam os dutos? Os dutos funcionam. Você pode entrar no duto. Eu nunca vi... Não, eu não posso, né, Mara, pelo amor de Deus? Você acha que eu não estou esperta? É que eu não sei como que funciona, Mara. Eu não sei como que funciona. Estou ligada em você, viu, Eric? Estou ligada. Eu estou tentando entender o mapa. Olha, o Guabo não é. O Guabo não é. Ele fez a task do Scan. Acho que não dá para fakear a Scana. Eu acho que toda task dá para fakear, né? Acho que não, acho que toda não. Mas o do Scan, pelo visto, dá. Eu acho que alguém já deve ter morrido, esse povo. Ai, meu Deus do céu. Ai, velhinho, o que que é? Pode ser que você tenha matado. Pode ser que você tenha matado também. B, 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 B? Quem que foi? Quem que foi? O Eric achou o corpo do Pedro e do Danilo. Um do lado do outro? Dois corpos no mesmo lugar. Dois no mesmo lugar? Em que lugar? Em que lugar? Eu tinha saído... Eu não sei. Gente, calma. Gente, calma. Que lugar? E eu não consigo me identificar nesse mapa. Mas eu tinha saído ali das comunicações. Eu não sei onde fica. Pera, calma. Pensa no mapa do Among Us, Mara. Eu não sei. Nem do Among Us. A cafeteria, sabe a cafeteria? Não tem na esquerda, onde tem uma salinha ali que você entra e faz um download? Meu Deus do céu. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o nome dali, eu não sei o nome dali, Mara. Mas dois corpos juntos significa que os impostores estão andando juntos, então. Eu sei que não é. Faz sentido. Porque eles estavam comigo. Tinha alguém com você? Não, não. Eu tinha... Então, o Danilo estava passando comigo, só que daí eu entrei pra fazer o download. Eu vou falar o seguinte. Eu suspeito o Munkazo. Não vi ele o tempo inteiro. Não vi o tempo inteiro. Caramba, me bateu o desespero. Eu suspeito o Munkazo. Suspeito o Munkazo. Eu não sei, eu não sei. Vamos seguir o Munkazo. Eu vou seguir o Munkazo. É que você está suspeito também. Eu não sigo. Eu vou seguir o Munkazo, porque três daqui estavam comigo. Quatro daqui estavam comigo. Mas três daqui não estavam. Quem estava com você? Quem estava com você? O Shrek, a Uva, o Goaba estava com o Xablau. Calma, eu preciso ver qualquer skin de cada um. Tá, o Goaba não estava junto. O Goaba estava fazendo o Xablau. Então, na verdade, calma... Ai, cadê? Cadê o M? É lá em cima. Só subindo. Não, não, não. Cadê o demônio? Cadê o cara? O vampiro, o vampiro? O vampiro que estava aqui. Morreu. Ele estava aqui, Mara. Ele morreu. Dois pessoas morreram. Foi o Danilo e o Pedroco. Mara, eu juro pra você. Calma aí. Eu juro pra você. O vampiro estava do lado do Munkazo aqui. Não, ele morreu. É o espírito dele que você morreu. Não, ele estava. Eu vi. Você estava vendo fantasma, Eric. Você estava vendo fantasma. Não, é vampiro, não é fantasma, Mara. Bom, eu vou seguir um caso que eu estou achando ele o mais suspeito daqui. Ih, oh, ih, ih, ih. O quê, o quê, o quê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O quê, o quê? Entra, pô, entra. O Goaba foi em direção ao adulto. Ai, ele ficou olhando. Goaba, Goaba. Entra, Goaba. Só pra testar. Ó, não é ele que ele estava batendo. Ah, não é ele. Ele estava atrás da gente. Onde, 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 onde? Mara, foi você, né, Mara? Mara, Mara. Não fui eu. Eric, é você. Mara, Mara, não sou eu, Mara. Não sou eu. Mano. Mano, é você. É muita coisa da Mara isso. Mara, Mara, você estava me vendo, Mara. Vocês estavam me vendo. Eu estava digitando. Eu estava digitando. Eu estava na frente de vocês. Na frente de vocês. Mataram nas nossas costas. Ó, estava do teu lado, Mara Luísa. Quem era? Eu quero saber quem era, não sou eu. Eu nem sei quem que era, eu nem sei quem que era. Mara, nossa, deve ser muito... Não sou eu, cão! Quem estava lá, quem estava lá? Vou de Eric, vou da Mara. Não, 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 não. Eu me provo inocente. Calma aí. Vocês estavam entrando no... Eu não matei ninguém, verdade. Goaba é inocente. Sem chutômetro, sem chutômetro. Goaba é inocente. Eu sei que vai... Meu, mataram nas minhas costas e eu não vi. Mano, é a Mara. Eu estava na frente de vocês. Eu também! Perrou quando encontrou o corpo. É o que eu perrei, é o corpo! Quem foi embora de lá? Quem foi embora de lá? Alguém foi embora. Alguém foi embora. Eu me assustei, velho. Eu não sei quem era. O corpo apareceu nas costas. Não sou eu, gente. Pode ter sido um caso. Um caso lá também. A Mara estava me vendo. Se fosse eu, a Mara teria acusado já. Você está me acusando muito, Eric. Eu não estou acusando. Eu estou suspeitando, meu Deus do céu. Você está me acusando, Eric. Eu estou suspeitando. Eu acho que o Xablau estava. Por que ninguém está falando do Xablau? O Xablau não estava lá. Eu acho que é o Xablau. O Xablau estava lá. O Xablau estava lá. Eu não sei. Eu não reconheço, pessoal. Por que eu não consigo votar? Por que eu não consigo votar? Pronto, ninguém matou ninguém. Goaba! Goaba! Eles eram o Goaba, ninguém votou. Alguém votou. Mas não era o Goaba que estava morto, Mara? Você falou que foi o Goaba. Ele está vivo, ele está do meu lado. Ai, meu Deus. Ninguém deu o skip ali. Eu não estou entendendo, Mara. Eu não estou entendendo. Eu não entendi muito nada. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Não quica ninguém. Porque se quicar alguém, o impostor pode matar dois. Já era. Pois é, pois é. Eu preciso ter certeza. Ó, quem foi embora? O Xablau estava lá e foi embora. Foi o que você falou. É. Ah, Mara, eu não sei mais. Eu vou dar skip. Anda todo mundo junto. Eu quero todo mundo junto. Se expulsar agora, já era. Porque ele vai matar dois e acabou. Entendeu? E se o Goaba realmente for? Não, não é. Mas chega aqui, mano. É muito bom, cara. Não é o Goaba. Não é o Goaba. Porque o Goaba estava dançando ali no duto. Eu estou suspeitando de você. De você quem? Você, Eric. Eu? Mara, o que sempre sobra para mim, Mara? Você é falso! Você é falso! E você não é? E você não é? Não, eu estava digitando na hora. Mara, Mara. Mas... Ai, Mara, eu não sei, Mara. Eu estou achando muito que é você, Mara. Eu vou dar skip. Mas eu vou saber quem é esse impostor. Esse impostor vai tomar chá com o ZT de Marte. Eu estou ficando... Voltar em mim! Não, relaxa, relaxa. Eu quero voltar em mim! Não, relaxa. Foi skip, foi skip, foi skip. Relaxa. Ok. Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Alguém correu para cá. Não, vamos junto, vamos junto, Mara. Alguém correu para cá. Alguém correu para cá. Cadê o Xablau? Ali, ali, ele está ali. Estou olhando para você, Eric. Estou de olho em você, viu? Não, não, pode olhar, pode olhar, pode olhar. Estou fazendo testes, que está mesmo. Ele está fazendo testes, está tudo bem. Sai de pé, não quero ser muito perto de mim, não. Não, Mara, relaxa, Mara. Cadê o Master? Cadê o Master? Meu Deus do céu. Quem clicou no botão? Eu não vi, eu não vi. Eu estava ali, ó. O Master está ali, o Master está ali. Mas o Master foi o primeiro a sair correndo. Mara, eu acho que só tem um impostor, Mara. Não, não tem só um, não. Porque todo mundo morreu, Eric. Ninguém foi expulso. Só o Guapo, o Guapo foi sem querer. O impostor pode ter expulsado ele de boa. É verdade, é verdade, é verdade. Estou suspeitando o Master, porque ele foi o primeiro a sair correndo daqui, Eric. Faz sentido. Eu não vi o Xablau também, onde ele estava? Ele estava fazendo testes do meu lado. Ah, tá. Ó, quem estava com a gente? O Vinha. O Vinha você falou que é inocente ou não? O Vinha, o Vinha é inocente, ele não estava comigo na hora do ato. Tá, beleza. Então o Vinha é inocente. Estava eu, o Vinha, você e o Moncaso, só. Ah, não, o Xablau estava junto. Não, o Xablau, o único que não estava era o Master. Então não sei, mas eu, 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 pode ser que seja o Master. Votei no Master, vai pra Marte. Se a gente votar errado... Mano, eu vou confiar na Mara. Não, Eric! Ele nunca confiei, velho! Meu Deus, meu Deus! Ele estava me acusando, meu povo! Meu Deus, meu Deus! Vota no Eric! Deixa eu falar. Vota no Eric! Eu... Já foi, Amanda. Ok, só falta você votar. Master foi ajetado. É você, não é? Eu votei em skip, Mara. É você, não é, Eric? Não é você? Mara, então vem aqui, então vem aqui. Qual o teste que não dá pra fingir? Fala pra mim que eu vou lá, que eu vou lá fazer. Não tem como não fingir. Você falou de... Você falou scan. Como é que o Xablau tá fazendo isso aqui de novo? De novo ele tá fazendo isso? Ah, ele quer! Você me mandou! Vai, vovó, né? Você é um merda, velho. Vai, vovó. Você é um merda mesmo, né, Eric? Você é um merda. E olha quem era a outra impostora. A OVIA! Não acredito! Eu sabia! Eu sabia que era ele! Toma! O karma vem! Cara, eu sabia que era ele, velho. Eu sabia que era ele. Eu sabia! Ai, muito bom, mano. Eu tô pedindo perdão pro Master agora. Perdão, Master. Vamos mais uma vez aqui, ok? É, mano. Eric, você matou nas minhas costas. Você é jogada sua! Eu te matava nas minhas costas. Como assim, Mara? É jogada minha? Eu já fiz isso outra vez? É jogada sua, sim. Já fez. E mentalmente, você já fez isso. Ai, muito bom, mano. No caso, tá me seguindo. Vou morrer. Ai, que susto. Pensei que tinha morrido. As luzes apagaram. Eu pensei que eu tinha morrido, velho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. O Shrek achou o corpo do Shrek. No laboratório. Como deu o tempo da pessoa ir pro laboratório? Laboratório? Eu achei rápido também. Eu achei muito rápido. Laboratório é louco. Ah, não. Laboratório é ali em cima, Mara. Não é lá embaixo, não. Eu achei meio rápido. Você não achou, não? Não sei como que é o tempo de cooldown disso aqui. Sabe sim que você me matou? É o pior que eu não sei, Mara. Eu não prestei atenção. Aparecia pra mim e eu matava, entendeu? Ai, gente. Eu vim no agente de reticência. Meu, minha cara de pau mesmo, né? Me expulsa então e vão ver que não é eu. É aquela pessoa que desistiu da vida, né? Não, mas não mostra, né? Não mostra se é impostor ou não. Não, não mostra, não mostra. Ah, mas não mostra. Tinha um cabelo azul perto da elétrica. Você não tá doido, Danilo? Não tá maluco? Pode ser Munkazo. Munkazo tava com você. É verdade, é verdade. Eu tava com a Mara, burro. É verdade. Era eu e o Munkazo juntos. Ele viu um cabelo azul. Ah, vocês dois estavam juntos. É, eu tava com o Munkazo. É. Alguém tem álibis? Pode ser os dois. Eu tava com o Munkazo. Eu tenho um álibi. Vocês têm? É, o seu álibi é quem? O Munkazo. Então, e o álibi do Munkazo é você. Exato, e qual o seu? E qual o seu? E qual o seu álibi? Não, eu tava junto com o resto. Eu tava junto com o resto. Eu tava junto com o resto. Mami, tu é Jesus agora, iniciente, presente, tá do lado de todo mundo. Muito obrigado pelo elogio, Mária. Não, você não... Não, eu venho a ver essa história. Que eu sei que você é o impostor. Tá bom, Mária. Ah, não, é brincadeira. Eu disse que eu ia ficar de olho no cacho de uva. Eu também. No cacho de uva. É verdade, que a última vez ela foi impostora também. Ela foi e ela não falou nada, vai ficando assurdido. Igual a toda partida do mundo. Ó, votaram no Munkazo, hein? Ó, um voto no Munkazo. Foi o goado que votou nele, ó. Não, vamo embora. Tinha que ser o goado. Votei com o público. Eu juro, eu queria pegar alguém com a boca na botija. Eu vou nas câmeras. Onde que é as câmeras aqui? Ih, eu entrei... Eu tô... As câmeras é lá pra esquerda, lá em cima, Mara. Eu vou procurar, eu vou procurar onde que é as câmeras. Eu tô muito afim de ficar do lado das câmeras. O caso tá me seguindo aqui. Eu cheguei aqui na sala... Naquela sala onde passa por um negócio lá pra baixo. Eu tava indo pra um corredor escuro, me pensei que eu ia morrer. Cê é louco, cê é louco. Maluco, entrar no corredor escuro aqui. Mano, minhas tescas ficam mudando de lugar. Que desespero, mano. É porque as pessoas fazem, né? Aqui, as pessoas estão aqui. Ok, tô numa câmera. Tem nada acontecendo nela. Eu não sei, mano. Mostra que eu tenho tesca pra fazer aqui. A hora que eu chego, não tá. É verdade. Ok, o xablau não entra. Que da hora... Ih, sabotaram as luzes. Mano, que da hora esse negocinho aqui do admin, sabe, mano? Que da hora. Acho muito da hora. Onde cê tá, Mara? Tô nas câmeras, tô observando. Tá me observando? Eu tô aqui na frente da câmera, ó. Na frente da câmera. Calma que eu tô procurando qual câmera que cê tá. É uma que é aqui fora. Ah, calma aí. Tô vendo uma aqui. Eu tô na... Ah, mas eu não achei ainda qual que cê tá. Você não tá me vendo? Ainda não. Calma que eu tô procurando. Tô na frente da câmera, tô na frente da câmera. Ah, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Achei. Ah, tá. Que susto. Achei que cê tava me trocando. E essa daqui é uma tesca ou não? Eu acho que deve ser. Não sei nem o que que é isso. Parece que esses vídeos são um bando de trouxas. O Danilo morreu, Danilo. O Danilo morreu. Morreu? Ele morreu? Eric, volta lá. Eric, volta, volta. Onde, 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 onde? Onde cê tava nas câmeras? O Guaba tá aí? O Guaba? Não. Tô vendo ali o... O palhaço? A própria segurança do Five Nights at Freddy's. Ela... Ai, que susto. Achei que... Achei que... Eu tô te olhando. Eu não sei quem peguei. Ah, pera, o Guaba tá aqui. Esse daqui é o Guaba, eu acho. Se você morrer, morre na frente das câmeras pra eu olhar. Ah, beleza, né? Vou ficar aqui então, velho. Vou pegar a boca na botija. Mas você não tá olhando a câmera, Mara. Acabei de sair. Ó, o Xabó não é. Ai, meu Deus, o Xabó não é. Apagar as luzes. Apagar as luzes. Tô indo aí, tô indo aí. Onde que é essas luzes? É bem do lado aí onde você tá. Bem do lado onde você tá. Fui, que susto. Tá, tô indo. Ai, meu Deus, eu tô na árvore. Eu tô indo lá pro bar, mano. Não, vou ligar só... Oi, oi, tá aqui. Oi, oi, tá aqui. Fichar na porta, fechar na porta, fechar na porta? Onde é que liga as luzes? Tem que puxar todas as alavancas. Tem que puxar as alavancas aqui pra ligar. Eu acho que tem alguém desligando, hein? Nossa, liguei. É, entendi. Eu tô nas câmeras aqui, Mara. Ok, eu liguei aqui as luzes. Eu vou voltar a olhar as câmeras. Sai da câmera, cão, pra eu ver. Ai, ai, como que sai aqui? Pronto, pronto, pronto. É, tu que tava. Era eu, era eu. Alguém roubou o meu lugar. Nossa, ok. Tá todo mundo aqui. É, tá todo mundo ali nas câmeras. Vou continuar o meu caminho aqui da luz. Tá sozinha, Mara? Vou pro laboratório, vou pro laboratório. Laboratório é minha última task. Ou boiler room, que eu não sei onde que é isso. É, falta pouca task pra acabar. Falta pouca task pra acabar. Eu acabei de ver alguém aqui. Eric! Ah, mano, que isso? Não teve um único repórter. Não, teve um... Ninguém achou um corpo. É, Marinha. Ninguém achou um corpo. Ninguém achou nada. Ninguém achou um corpo sequer. Um! Mano, e eu entrando em desespero. Não é possível, velho! Eu entrando em desespero, porque eu vi uma pessoa vindo na minha direção. Falei, nossa, mano, é esse aqui que eu vou matar. E não ia... Não é possível, velho! Era o Goaba que tava comigo, eu não sabia que isso que tava. E ele ainda falou assim, ó, deixamos pra eu matar. Tá, dessa vez eu não vou... Eu não fiz nenhuma task até agora. Eu quero fazer... Onde que é essa boiler room? Você sabe o que é? Ah, tem um mapa. Por que eu não olho mapa? Tem um mapa, é. Tem um mapa. Boiler room é perto do O2. O O2? O O2 é onde tem a árvore, não é? Isso, mas é lá pra baixo, é lá pra baixo. Pra cá? É, eu vou acabar morrendo. Aqui, ó, o O2? É a parte do... Aqui, ó, é pra cá, pra cá. Aqui é a árvore. Eu sei que aqui é a árvore. Aqui, ó. Boiler room, aqui? É, aí mesmo. Como que é essa task aí, mana? Tem que conectar umas redstone aqui, pra botar uma água. Erick, Erick, Erick morreu do meu lado! Enquanto, enquanto eu fakeava uma task no boiler room. Peraí, mana. Oi. Tudo bem que eu já tô morto, mas você falou fazia. Você escreveu fazia e você falou fakeava? Aham. Não vou reclamar, não vou reclamar, porque eu te matei no meu lugar hoje. Não vou reclamar, não vou reclamar. Que desgranhento, né? Tava fakeando uma task, enganando. Eu jurava que você tinha escrito fakeando. Eu falei, nossa senhora. Mentindo que o Erick morreu, eu achei que ele não tava aparecendo aqui, porque foi tomar um suco. Nossa, Xablau. Calma, tu fez uma task, que o Erick tava atrás de você e tu achou ele morto. Eu terminei a task e ele gritou. Aí eu olhei pra trás e o corpo tava morto. Não, mano, eu escrevi ali. Eu escrevi ali, mano. O que fã que tu falou, Xablau? Em cima, é, em cima ali, ó. O som do... Pera. O morto tá falando. Ah, cara. Toda vez que eu sou impostor, né, Maple? É o seguinte, Maple. Eu acho que eu não nasci sem impostor, né, Maple? Tá entendendo a situação? Toda vez que eu tô impostando, o que acontece comigo, Maple? Eu não clacho no Minecraft, eu não consigo jogar. Tá vendo a situation? Que a mamãe tá passando? É, galera. Não tem como eu ser impostor. Também eu acho que eu também não seria uma das melhores, né? Mas eu fiz o meu melhor a me divertir no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se divertido também. Se você tivesse se divertido também, por favor, não custa nada deixar um like aqui embaixo, comentar o que vocês acharam e compartilhar muito pra ter mais vídeos como este aqui no canal. E pra vocês acompanharem também. Então é isso, né, Maple? Toca aqui, não? Deixe seu like. Comenta o que vocês acharam. Péssima, impostora. Estou sendo sabotada. Até a próxima. Tchau! Tchau!